Aleluia, Aleluia, Aleluia Quero ouvir o que o Senhor irá falar Tua palavra vai minha vida transformar Luz para o meu caminho, verdade e vida Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós Senhor Ao anoitecer daquele dia O primeiro da semana Estando fechadas por medo dos judeus As portas do lugar aonde os discípulos se encontravam Jesus entrou e pondo-se no meio deles disse A paz esteja convosco Depois destas palavras mostrou-lhes a mão e o lado Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor Novamente Jesus disse A paz esteja convosco Como o Pai me enviou Também eu vos envio E depois de ter dito isto Soprou sobre eles e disse Recebei o Espírito Santo A quem perdoardes os pecados Eles lhe serão perdoados A quem os não perdoardes Eles lhe serão retidos Palavra da salvação Glória a vós Senhor Enviai o vosso Espírito Senhor E da terra toda vá se renovar Enviai o vosso Espírito Senhor E da terra toda vá se renovar Você cantando enviai Enviai E da terra toda vá se renovar Enviai o vosso Espírito Senhor E da terra toda vá se renovar Meus irmãos, minhas irmãs Com a celebração Desta solenidade de Pentecostes Nós estamos concluindo O nosso tempo pascal Nós estamos encerrando O tempo pascal Com esta solenidade Porque é exatamente isso O dom do Espírito Santo Ele brota desse mistério Da paixão Da morte E da ressurreição Do Senhor Nós temos que Ter o coração agradecido Por tudo aquilo que o Senhor Fez nesse tempo pascal Mas de uma maneira especial Um coração grato a Deus Por dar esse dom Do Espírito Santo à igreja A festa Essa solenidade Que nós agora celebramos Ela demonstra Que Deus é o cumpridor De todas as promessas Que Ele faz Porque Ele havia prometido O Espírito Santo E Ele doa O Espírito Santo No dia de Pentecostes Como o Padre Fábio Na pregação da manhã Explicava Toda a dimensão Do significado Do Pentecostes Que Começa a ser uma festa cristã A partir do Derramamento do Espírito Santo Mas que já existia Antes na história Porque era a festa Da colheita Das primícias Onde o povo judeu Depois da celebração Da Páscoa Judaica 50 dias depois Eles apresentavam As primícias Lá no templo Daquilo que eles tinham Produzido As primícias Dos animais Eles davam o melhor E celebrar Pentecostes É ver Jesus apresentando As primícias Ao Pai Aqueles homens E aquelas mulheres Que ali no cenáculo Passaram aquele tempo Em oração Mas que tinham sido Discípulos E apóstolos De Jesus Homens Mulheres Que seguiram Jesus E estavam ali Em estrita obediência Clamando Pela promessa Eles são a primícia Eles são a primícia Jesus está apresentando Os primeiros Aqueles que Foram alcançados Pela salvação Pela pregação Pelo ministério De Jesus E o Pentecostes É Jesus Apresentando Pelo dom do Espírito Ao Pai O melhor Mas o melhor Que precisava Que precisava Ser trabalhado Que precisava Ser provocado Que precisava Sair do medo Da angústia Que tudo aquilo Que Eles acabaram Experimentando No evento pascal Na morte Do Senhor Depois da surpresa Da ressurreição Eles estavam Atordoados Porque os mistérios De Deus Que eles tinham Experimentado Era grandioso Demais E eles não conseguiam Ainda compreender Totalmente E eles precisavam Daquele Que lhes recordaria Todas as coisas E Jesus também Junto com o Pai Dá a eles A primícia Do Espírito Santo O dom Do Espírito Santo Dá a eles A capacidade Para testemunhar Para anunciar A boa nova Dar testemunho Desta salvação Que Jesus operou Que Jesus realizou E que eles foram Os primeiros A serem tocados Agora era a hora Da multiplicação Agora era a hora De chegar No coração Dos homens E das mulheres Judeus e pagãos Que ainda não conheciam O Senhor E por isso Do céu Vem o dom Vem o Espírito Santo E nós vemos Que ele vem Com esses sinais Chegando o dia De Pentecostes Os discípulos Estavam reunidos Todos no mesmo lugar Foi isso que nós Escutamos na primeira Leitura De repente De repente Veio do céu Um barulho Como se fosse Uma forte Ventania Que encheu A casa Onde eles Se encontravam Então Apareceram Línguas Como de fogo Que se repartiram E pousaram Sobre cada um Deles Todos Ficaram Cheios Do Espírito Santo E começaram A falar Em outras línguas Conforme o Espírito Lhes inspirava Quando eu escutei Essa leitura Eu lembrei Do testemunho De um jovem Que eu Não me recordo Se foi Num Pentecostes Ou se foi Numa missa Do clube Que ele fez Uma experiência Exatamente Como essa Que está Narrada Nos atos Apóstolos Jesus me trazia A lembrança Dele Chama Vinícius É do jovem Estarados Lá de Aracaju Ele era um jovem Que não estava Muito firmado Em Deus Na caminhada Diz ele Que nós estávamos Aqui orando Mas a mãe dele Também orava E falava Da canção nova E ele ligou A televisão E nós estávamos Orando Diz ele Que de repente Deu um estrondo Dentro da casa dele Uma ventania Que derrubou Quadros Milagre Algo extraordinário Ele falou Meu Deus Ele foi olhar a janela Porque poderia ser Um vento Uma ventania Que estava dando Na cidade Mas a janela Estava fechada Aquilo estava acontecendo Dentro da sala Onde ela estava E ele foi tomado Exatamente como É narrado hoje Ele foi tomado Possuído Pelo Espírito Santo Olha só Pela TV Por um sistema De comunicação Consagrado O Espírito Santo O poder do Espírito Santo É derramado Dentro de uma sala Como eu já recebi Testemunhos De hospitais De cadeia Aonde Por esse dom De Deus Que é a canção nova Esse Espírito Santo Chegou E aquele jovem Foi tomado Pelo Espírito Santo De uma maneira Tão grande Tão poderosa Ele se prostrou Ele caiu Ali no Espírito Na presença do Espírito E o Espírito Santo Foi trabalhando Na vida dele Dizendo que ele suava Que ele não sabe Explicar Mas quando ele se levantou Ele se levantou Uma pessoa Nova Cheio do Espírito Santo Tocado Tocado por Deus A viver Uma vida Nova Porque é exatamente Isso que o Espírito Santo Faz Pentecostes É hoje Acontece hoje É atualizado Pentecostes Acontece quando nós Invocamos O Espírito Santo Na nossa vida Pentecostes Transforma Provoca Gera entusiasmo Gera ardor Gera vida Vida nova Esse é o sentido Da igreja Não sei se você prestou atenção Mas olha o pedido Da igreja A oração Da coleta Ó Deus Que pelo mistério Da festa de hoje Santificais A vossa igreja Inteira Em todos os povos E nações Derramai por toda a extensão Do mundo Os dons Do Espírito Santo E realizai Agora No coração Dos fiéis As maravilhas Que operastes No início Da pregação Do evangelho A igreja acredita Você que está Acompanhando de casa A igreja acredita Que hoje Agora Na sua vida Acontece As maravilhas Que aconteceram No início Da pregação Do evangelho A igreja acredita Que hoje E agora Que nesse momento Quando nós celebramos Pentecostes As mesmas maravilhas Que aconteceram No início Da pregação Do evangelho Acontecem Hoje Agora Você acredita? Segundo para quem Está ao seu lado Você crê? É exatamente isso Meus queridos Eu queria que você Aplaudisse a fé Dessa igreja Nessa igreja Hoje Acontece Essas maravilhas Mas veja bem Aí vai dizer O texto Da primeira leitura Moravam em Jerusalém Judeus Devotos de todas As nações Do mundo E quando ouviram O barulho Juntou-se A multidão E todos Ficaram Confusos Pois cada um Ouvia os discípulos Falar Em sua própria Língua E aí Lá no final Vai dizer No versículo 11 Judeus e prosélitos Cretenses e árabes Todos nós Os escutamos Anunciarem As maravilhas De Deus Em nossa Própria Língua Nós recebemos O Espírito Santo Para isso Para anunciar As maravilhas De Deus Essa é a missão Universal Que todas As línguas Raças Nações Povos Conheçam As maravilhas De Deus Através Do nosso Testemunho Através Da nossa Vida Através Dos sinais Que são Atuais Presentes Na vida Da igreja Sinais Que acompanhavam A pregação Do evangelho Milagres Curas Libertações Conversões Em massa Esses são Os sinais Que a igreja Está pedindo Que acompanhem Acompanhem No século 21 No ano de 2016 Diga comigo Senhor Nesse dia De Pentecostes Eu quero pedir Pela igreja Particular Onde eu vivo Pensa aí Na sua diocese Fala o nome Da sua diocese Fala o nome Da sua paróquia Fala lá na minha paróquia Eu estou pedindo Minha diocese Na minha cidade Naquele estado Em todo o Brasil E em todos E em todos os cantos Da terra Unido Ao clavão Da igreja Eu quero pedir Que aconteça As maravilhas Que o Senhor Operou No início Da pregação Do evangelho Que eu vá Embora Senhor Cheio De entusiasmo Para testemunhar Que o Senhor Está vivo Que o Senhor Ressuscitou Testemunhar Na força Do Espírito Santo As maravilhas Usa-me Senhor Levanta a sua mão Para ele Usa-me Senhor Eu não quero ser Sustentado não Eu quero ser usado Por onde eu andar Pelos lugares Que eu passar Eu quero ser usado Por Ti Para testemunhar E proclamar As Suas maravilhas Eis-me aqui Senhor Diga para ele Pode contar comigo Usa Senhor Da minha vida Como o Senhor usou Da vida de Pedro Como o Senhor usou Da vida de Paulo Da vida de Maria Madalena Como o Senhor usou Da vida de tantos homens E de tantas mulheres No início da igreja Da mesma forma Pode usar E abusar de mim Porque eu quero Senhor Que o Seu nome Seja conhecido Que o Seu nome Seja aderido Pelos homens E as mulheres Que ainda não Te conhecem Bata agora No ombro De quem está De seu lado Se prepara Não vai ser O show das poderosas Não Vai ser o show Do Todo Poderoso Através de você Vai ser o poder Dele agindo Através da sua vida Vai ser o mover Do Todo Poderoso A ação Do Todo Poderoso Esses dias eu recebi Porque no século 21 No ano de 2016 Está acontecendo Um avivamento Numa pequena cidade Da Virgínia Nos Estados Unidos Do Estado da Virgínia Um jovem Foi curado De leucemia E lá nos Estados Unidos É proibido Falar de Deus Nas escolas Como no Brasil Já estão Caminhando para isso Então não pode Falar de Deus Não pode ter oração Não pode falar da palavra Parece-me que foi tirado Das bibliotecas Também E esse jovem Estava Entre a vida E a morte Desenganado Pelos médicos E o Senhor Deus o curou Lá no hospital Pela oração E pela intercessão Fez a maravilha Como no início Da igreja E ele foi sendo Tomado Eu vi na CNN A reportagem Ele foi sendo Tomado Pelo Espírito Santo Incomodado Por causa daquilo Que aconteceu Na vida dele E um dia Ele foi impelido Pelo Espírito Santo No corredor da escola Ele pegou a Bíblia E começou a testemunhar O que tinha acontecido Na vida dele Meus irmãos Foi filmada a pregação Os jovens foram sendo tocados Aquilo foi se multiplicando Virou meme na internet E algo sobrenatural Está tomando Aquela cidade Aquela região Lá nos Estados Unidos Milagres acontecendo Pessoas se convertendo Orações em público Na escola E tem se espalhado Através de um Que resolveu testemunhar Um que teve a coragem De dizer O que Deus fez Na vida dele O que Deus realizou O poder que Deus Manifestou Deixou ser usado Pelos dons Do Espírito Santo Como Paulo vai dizer Na segunda leitura Há um só Senhor E é o mesmo Deus Que faz tudo em todos É o mesmo Espírito Que age Paulo vai dizer Aqui na segunda leitura Exatamente isso Ninguém pode dizer Que Jesus é o Senhor Se não for Pelo Espírito Santo Esse menininho Esse jovem De um pouquinho mais De 20 anos Eu acho que ele tem Frágil Mas corajoso Começou a testemunhar Imagina se você Começar a testemunhar O que Deus não pode fazer No Brasil Com esse tanto de gente Que está aqui Na Canção Nova E esse monte Esse bando de gente Que está acompanhando Pela TV Pela rádio Pela internet Se nós tivermos coragem Se nós tivermos coragem De assumir a nossa posição Se nós tivermos a coragem De testemunhar Cheios do Espírito Santo Se nós tivermos a coragem De deixar o Espírito Santo Arrancar de nós A timidez O medo A insegurança Eu tenho certeza Que o Brasil Será sacudido Por um poderoso Avivamento Mas nós precisamos Nos posicionar Nós precisamos Perder a vergonha De testemunhar Nós precisamos Mergulhar na palavra E ser instruídos Pelo Espírito Santo Eu e você Segura na mão De quem está de seu lado E diga É nós, meu irmão Tenha coragem Deus está te chamando Pentecostes é envio Não é somente emoção Arrepio Não Pentecostes é envio Para que nós Ajamos No poder de Deus Balança a mão desse irmão Diga Deus conta com você E eu sei E eu verei Se eu e você Diga para ele Se eu e você Assumirmos a nossa posição Nós veremos Que nascerá Uma nação Nova Avivada Pelo poder Do Espírito Santo Que vai Testemunhar Para o mundo Aquilo que é A ação E o poder Do Espírito Santo Aqui no livro Experiência de Avivamento Eu coloquei Uma homilia Do Papa Francisco Deixa eu ver Qual é o dia No 46º dia De oração Quando o Papa Francisco Fala do zelo Foi no dia 16 de maio De 2013 Francisco falando De Paulo Ele vai dizer assim Paulo passou a vida De perseguição Em perseguição Sem nunca desanimar Ele olhava Para o Senhor E ia adiante Ele incomodava Com as suas pregações Com o seu trabalho Com o seu comportamento Porque ele anunciava Jesus Mas o Senhor Quer que nós Sigamos adiante Que não nos refugiemos Em uma vida tranquila Cutuca aí Quem recebe o Espírito Santo Nunca tem uma vida tranquila Se você vive Uma vidinha tranquila Meu irmão Seguinte Foi só emoção Não é Espírito Santo Não Foi obra emocional Porque quando nós Experimentamos o Espírito Santo Ele nos incomoda A gente não consegue Guardar para nós Depois eu vou falar O que o Papa fala Aqui também Falou essa semana E aí Francisco diz Mas o Senhor Quer que nós Sigamos adiante Que não nos refugiemos Em uma vida tranquila Em estruturas velhas Paulo continua A anunciar Porque tinha em si A atitude cristã Do zelo apostólico Zelo apostólico Não é entusiasmo Pelo poder Porque muitas vezes Nós não temos Tido condição De testemunhar Porque a gente tem Mais zelo pelo poder Pelo cargo Pela importância Do nosso nome Do que por anunciar Jesus Cristo Ele vai dizer Zelo apostólico Não é entusiasmo Pelo poder Pelo possuir Será o que eu vou ter De retorno Quando eu for Numa missão Será que vão me dar Presente Qual será o valor Da oferta Missionária Não é zelo Pelo possuir O Papa Que está dizendo Não sou eu não É algo que vem De dentro Que o próprio Senhor Quer de nós O zelo apostólico Provém do conhecimento De Jesus Cristo Do nosso encontro Pessoal com Ele Zelo apostólico Tem algo de louco É nós Meu irmão Louco Ali na hora Que eu estava ouvindo A sequência de Pentecostes Eu falei Meu Deus Obrigado por eu ser carismático A gente paga um preço Porque quando a gente É carismático Existe um espírito De zombeteiro Do diabo Que usa até gente Da igreja Para zombar de nós É assim Mas eu falei Obrigado Senhor Porque um dia Eu fui batizado No Espírito Santo Há 20 anos atrás E a minha vida mudou Obrigado Porque desde o dia Que eu fui batizado No Espírito Santo O Senhor colocou Esse fogo Dentro de mim Que não Para de crescer De me incomodar De me tirar Das minhas estruturas Que as vezes Eu tento criar O Senhor me leva Me faz avançar E aí o Papa vai dizer É algo de louco Mas não é uma É uma loucura espiritual Saudável E Paulo tinha essa loucura Entretanto Existem muitos cristãos mornos Que não querem se empenhar Existem também os cristãos de salão Não é É o Papa que está dizendo Aqueles educados Finos Educados Credo Eu não vou ser desse jeito nunca Olha que exagerado Tão educado Fino E ele vai dizer Aqueles educados Que não são filhos da igreja Com o anúncio E o fervor Ele não está dizendo Que não são filhos da igreja Não são filhos da igreja Com o anúncio E o fervor E aí ele continua Hoje Peçamos ao Espírito Santo Que nos dê Esse fervor apostólico E a graça De incomodar As coisas Que estão Tranquilas demais Na igreja Olha o que o Papa Está dizendo Peçamos ao Espírito Santo Que nos dê A graça De incomodar As coisas Que estão Tranquilas demais Na igreja Onde nós estamos E ele continua A graça Peçamos a ele De irmos As periferias existenciais Não só Nas terras distantes Mas aqui Nas cidades Onde é necessário O anúncio De Jesus Cristo E ele vai dizer E se perturbarmos Bendito Seja o Senhor Segura na mão De quem está De seu lado Não vai dormir Não Está pensando Não vou deixar Balança a mão Desse irmão E diga Ei E se nós Incomodarmos Diz o Papa Francisco O nosso líder Espiritual Bendito Seja Deus Se nós Incomodarmos Fala para Esse irmão Será que não chegou A hora De nós Incomodarmos Sair do comodismo E começar A incomodar Deus está Chamando você A incomodar As estruturas Velhas Cenis Sim Deus está Chamando você A incomodar O mundo Com a sua vida E com o seu testemunho A provocar Avivamento Aonde você estiver Onde você passar Onde você passar Padre Você acabou De ficar louco Estou louquinho Junto com o Papa Francisco Do jeito Do jeito dele Porque é ele Que está dizendo Que nós temos Que incomodar Sair do comodismo Me incomodar Bendito seja o Senhor Como disse o Senhor Como disse o Senhor A Paulo E aí ele diz Para mim E para você Coragem 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 Mais uma vez Repita Coragem Mas olha Mas olha o que Que esse Francisco Ensinou Essa semana Sobre o Espírito Santo O Espírito Santo É aquele que Trabalha na igreja E em nossos corações Ele faz De cada Cristão Uma pessoa Diferente Da outra Dá uma olhadinha Vê se é igual A você Não é Né? Não Não é Não As vezes A gente se incomoda Com a ação Do Espírito Santo Na igreja Porque a gente Quer que todo mundo Seja igual a gente Que pensa do jeito Que a gente Pensa Que haja do jeito Que a gente haja Que goste Do que a gente Goste Só que é uma Pobreza Tão grande A gente Pensa assim Tem que ser Todo mundo Já pensou Se eu fosse Igualzinho Padre Jonas Padre Jonas Antigamente Pregava Levantava o pé A gente Já pensou Eu ficasse aqui Pregando Imitando Padre Jonas Porque é o Senhor Não tem nada a ver Eu sou eu Não tem nada a ver Eu ficar imitando Padre Léo Cada um tem O seu valor Essa é a diversidade Da igreja Esse é o meu jeito De anunciar o evangelho E os incomodados Que se convertam Cada pessoa Diferente da outra E de todos juntos Deus faz uma unidade Que beleza O Espírito Santo É aquele que leva adiante Escancar as portas E convida A testemunhar Jesus Francisco Francisco continua Ele nos impulsiona A louvar a Deus Nos induz a rezar Ele reza em nós E Francisco continua O Espírito Santo Está em nós E nos ensina A olhar para o Pai E dizer Pai E ele fala Ele nos liberta Da condição de órfãos Para a qual O Espírito do mundo Quer nos conduzir Quem se afasta De Deus É um órfão Fica sem Pai Mas o Espírito Nos leva a proclamar Pai E aí ele vai dizer O Espírito Santo É o protagonista Da igreja viva É aquele que trabalha Na igreja Porém Quando não vivemos isso Quando não estamos A altura dessa missão A fé corre o risco De se reduzir Uma moral Ou uma ética Não devemos Nos deter Nos cumprimentos No cumprir os mandamentos E nada mais Até aqui sim Até lá não Dali se chega A uma casuística A uma moral fria Aí Francisco vai dizer A vida cristã Não é uma ética Francisco vai dizer A vida cristã É um encontro Com Jesus Cristo É o próprio Espírito Santo Que me leva A este encontro Com Jesus E aí ele vai dizer Mas nós Em nossas vidas Nós temos Em nossos corações O Espírito Santo Como um prisioneiro De luxo Ele fala O cuidado Que nós temos que ter Para que o Espírito Santo Não se transforme Em um prisioneiro De luxo No meu coração Um prisioneiro De luxo Diz o Papa Francisco Ter esse cuidado E ele vai dizer Não deixamos Que ele nos impulsione Não deixamos Que ele nos movimente Ele faz tudo Sabe tudo Sabe nos lembrar Que o que Jesus disse Sabe ao explicar As coisas de Jesus Somente uma coisa Que o Espírito Santo Que o Espírito Santo Não sabe fazer Cristãos de salão Ele não sabe fazer Cristãos virtuais Diz o Papa Francisco O Espírito Santo Não sabe fazer Cristãos virtuais Ele faz Cristãos reais Dá uma olhada Para quem está De seu lado Cristão real Toca aí Para você ver É um holograma Não é não É uma imagem Não É um cristão Coloca a mão dele Diga É um cristão real É real Toca aí nele É real Um cristão real O Papa vai dizer O Espírito Santo Só sabe fazer Cristãos reais Ele assume A vida real Como ela é Com a profecia De ler os sinais Dos tempos E assim nos levar Avante É o maior Prisioneiro Do nosso coração Nós dizemos É O Espírito Santo É a terceira pessoa Da Santíssima Trindade E para aí Diz o Papa Francisco Só No conceito Longe Da experiência É isso que o Papa Está dizendo É um conceito Quem é o Espírito Santo? Eu sei padre É a terceira pessoa Da Santíssima Trindade E daí? O que ele faz Na sua vida? O Espírito Santo Não é teoria Ele é alguém Que trabalha Que opera Aí o Papa diz Nos fará bem Refletir sobre o que O Espírito Santo Faz na nossa vida E nos perguntar Ele nos ensinou O caminho da liberdade? Ele nos pede Para sair Temos medo? Como é minha coragem Aquela que o Espírito Santo Dá Para sair de mim mesmo Para dar testemunho Para dar testemunho De Jesus Como anda Minha paciência Nas provações? Porque ele dá Também paciência Realmente eu acredito Ou é apenas Uma palavra Para mim O Espírito Santo? Pergunta para você aí Realmente eu acredito? Ou O Espírito Santo É para mim Somente uma palavra? Olha aí Para a sua vida Fecha um pouquinho Os seus olhos Pergunta Como que está O ardor missionário Dentro de você? Quando você vai Para o grupo de oração Você vai Só porque você está Numa escala? Quando você vai Para a missa É só porque É uma obrigação? É um preceito Do domingo? Quando você é chamado Para servir na igreja Qual a desculpa Que você tem dado? Eu preciso de alguém Na pastoral O padre fala lá Você logo dá Um jeito de sair Quem puder me ajudar Me espera no final Você sai até antes Da benção Para não ajudar Como é que tem Sido isso Dentro de mim Essa experiência Com o Espírito Santo? Como é que está A minha intimidade Com Deus Com a palavra Eu virei Uma máquina Está tudo Programadinho E quando sai Do meu esquema Eu quase dou Uma crise De pânico Como é que eu sou? Qual é o meu relacionamento? Com seus olhos Fechados Coloca sua mão Sobre o seu coração E peça Ao Espírito Santo Agora Essa graça De te tirar Do comodismo Fala para ele agora Seja sincero Ah padre Você não sabe Eu trabalho a semana toda Estou tão cansado Nós ouvimos Na sequência de Pentecostes Que ele é O descanso É o Espírito Santo É o descanso Ele é aquele que Hospeda a nossa alma Vai dizer A sequência de Pentecostes No labor Descanso Descansa agora No Espírito Santo As vezes a gente tem Canalizado Energia Demais Por isso nós andamos Tão cansados E nem conseguimos dormir De tão cansados Que nós estamos Porque nós estamos Canalizando energia Na nossa vontade Nos nossos sonhos Nos nossos desejos Nos nossos projetos pessoais Nós estamos Gastando energia demais Preocupando com a vida Dos outros Julgando as autoridades Da igreja A gente vai gastando Energia Vai gastando energia E vai se enfraquecendo Se enfraquecendo Se cansando Mas hoje a igreja diz Que o Espírito Santo É para o labor Descanso Descansa a sua alma Agora no Espírito Santo Se joga Nos braços dele Deseja que ele te acolha Deseja que ele te abraça A palavra do Evangelho Diz que Jesus soprou Sobre eles O Espírito Eu imagino que teve Repouso no Espírito Naquela hora Eles descansaram Porque eles tinham que sair Soprou sobre eles O Espírito Santo Lhes dando autoridade O Evangelho vai dizer Jesus disse A paz esteja convosco Como o Pai Me enviou assim também Eu vos envio Essa missa de Pentecostes Encerrando nosso acampamento É missa de envio O Pai Em Jesus No poder do Espírito Está nos enviando Vai dizendo Vai conversando aí agora Com o Espírito Santo Como você nunca conversou antes Vai falando para ele Espírito Santo Eu quero Eu quero corresponder Daqui para frente Se eu não correspondia Eu quero corresponder Daqui para frente Eu quero me colocar A serviço Eu quero ser testemunha Como esse jovem Usado por ti Lá na América Lá nos Estados Unidos Está mudando Uma cidade inteira E desta cidade Para todo estado As pessoas testemunham Que existe algo no ar Tão diferente Tão poderoso É a sua presença Espírito Santo Isso se chama avivamento Conversão de jovens De anciãos As igrejas estão começando A ficar cheias Pessoas estão voltando Ateus se convertendo Porque o Senhor trabalha Mas faz isso primeiro em mim Faz isso primeiro no meu coração Faz isso primeiro na minha história Transforma o meu coração Me leva a experimentar Espírito Santo Esse ardor apostólico Que eu me apaixone pelos perdidos Por aqueles que ainda não conhecem Pelos que estão nas periferias existenciais Continuem orando Esses dias eu fui impactado Com uma foto Que chegou no meu No meu Facebook Das irmãs na toca Dentro de uma cadeia Orando na cabeça De presos E eles ali com o coração rendido E elas orando Pedindo o Espírito Santo Sobre eles Isso é avivamento Isso é ardor Isso é ardor Isso é dom Isso é força Isso é Espírito Santo Mas eu sou fraco Eu acho que eu não tenho muito a dar Você não tem nada mesmo Não O que você tem Não é seu É o Espírito Santo De graça recebestes De graça deveis dar Peça agora Vem Espírito Santo E se você quer ir ficando de pé Vai erguendo seus braços E vai dizendo Vem Espírito Santo Me incomodar Vem Espírito Santo Agir na minha vida Vem Espírito Santo Me levar ao primeiro amor de novo Vem Espírito Santo Renovar o ser missionário Dentro de mim O ser testemunha Vem Espírito Santo Nessa Eucaristia E sopra 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 Jesus O seu Espírito Como o Senhor soprou Dá aquela mesma autoridade Que o Senhor deu aos apóstolos Como lá no Evangelho de Lucas No capítulo 10 A sua palavra do Evangelho vai dizer A força do Senhor Eu vos dei poder De pisar em cobras e escorpiões E sobre toda a força do inimigo É que os braços O Espírito Santo é esse poder Para nós Pisarmos na cabeça do inimigo E não aceitar o mal Não aceitar o domínio do mal no mundo Não aceitar o domínio do mal na nossa cidade Não aceitar o domínio do mal na vida da juventude Que tem se entregado às drogas Nós vamos pisar em cobras e escorpiões E nós temos autoridade Dada pelo Espírito Sobre todo o mal Nós não aceitamos mais Ver o jovem ser assassinados Nós não aceitamos mais Casamentos sendo dissolvidos Desfeitos pelo adultério Nós não aceitamos mais Nós não vamos ficar deitado Olhando o inimigo trabalhar Mas nós vamos sair Espírito Santo Movidos e impelidos Pelo Seu poder Incomodados Para salvar em nome de Jesus Aqueles que estão perdidos Sopra Jesus sobre nós Sopra Jesus sobre nós Pede a Ele agora Sopra Jesus sobre a minha vida Sopra sobre a minha vida O Teu Espírito Acenda o fogo de novo Acenda o fogo de novo No meu coração Acenda o amor Aquele amor que me trouxe até aqui Que me conquistou um dia Que me comissionou Contigo Jesus Reacenda em mim Espírito de Deus Envia dos céus Um raio de luz Sobre a minha vida Senhor Vem Pai dos pobres Dá-lhe aos corações Os Vossos sete dons Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem sobre nós Transforma a nossa vida Retira-nos do comodismo Da letargia Da tibieza Derrete o gelo Vem Espírito Santo Vem Vem sobre nós Vem sobre nós Vem Liga Seu braço Nós vamos seguir vivendo Essa intimidade Com o Espírito de Deus Ele que é morada Santa em nós Em 1 Coríntios Capítulo 6 A palavra nos adesta E nos fala Por acaso ignorais Que vós sois templos de Deus E que o Espírito Santo Mora em vós É a força de Deus A nos levantar Nesse Pentecostes É Ele quem nos levanta É Ele quem nos envia É Ele quem nos chama Sinta essa presença É o Espírito de Deus Sei que estás em mim Posso sentir o Teu agir Sinta O meu coração Tua morada santa Sem Tua presença Sem Tua presença Não conseguirei seguir Luz que ilumina Luz que ilumina Todo o meu interior Onde estiver Sei que comigo estarás E se eu chorar Sei que irás me consolar Onde eu estiver Onde estiver Sei que comigo estarás Quantas vezes você chorou E se eu chorar E se eu chorar Sei que irás me consolar Oh Espírito Espírito de Deus Leva-me além Leva-me além Conduz os passos meus Fazer Tua vontade É o meu querer Espírito de Deus Leva-me além Leva-me além Farol a me guiar Farol a me guiar Na imensidão Na imensidão do mar Estarás E se eu chorar E se eu chorar E se eu chorar Sei que irás Me consolar Me consolar Espírito 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 de Deus Leva-me além Leva-me além Conduz os passos meus Conduz os passos meus Fazer Tua vontade Fazer Tua vontade É o meu querer Espírito Espírito de Deus Leva-me além Leva-me além Farol a me guiar Na imensidão do mar Do meu viver E se eu chorar De nós encerrarmos Segura na mão desse irmão Balança a mão dele E parafraseando Santa Catarina de Sena Você vai dizer pra ele Se você for Fala pra esse irmão Se você for Se você for Aquilo que você deve ser Se você for Nós colocaremos Nós colocaremos Fogo no mundo Fogo no mundo Diga pra ele Se você for Se você for Aquilo que você deve ser Aquilo que você deve ser Nós colocaremos Fogo no mundo Nós colocaremos Fogo no mundo Pode aplaudir O Espírito Santo Pode aplaudir Aquele que nos move Que impulsiona A igreja A sair Obrigado Espírito Santo Seja adorado Bendito E exaltado Nós te bendizemos Muito obrigado Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Sô- Amiguita